Olha só gente, luz e magia, eu quero convidar todos vocês a irem participar, é no Parque da Rua do Porto, dia 16, 17, 21, 22 e 23, às 20 horas, no Parque da Rua do Porto, ontem foi a estreia, a abertura, vocês vão acompanhar agora com o prefeito Luciano Almeida, gente, um espetáculo para toda a família, no Parque da Rua do Porto, vamos ver a matéria, é muito legal, vai lá. Estamos aqui no Natal, luz e magia de Piracicaba, a primeira apresentação, é um espetáculo muito bonito, queria compartilhar com vocês e convidá-los, vai ter evento sábado e domingo ainda esta semana, quinta, sexta e sábado da próxima semana, não percam, porque é um espetáculo lindo e maravilhoso e você vai se comover, vem com a gente. Tá aí então gente, convite mais do que especial para você, dia 16, 17, 21, 22 e 23, lembrando que sempre às 20 horas, não paga nada, viu gente? Não paga nada, é vir assistir, você que vem de fora, venha também para Piracicaba, venha ver esse Natal maravilhoso aqui em Piracicaba, luz e magia, é lindo, viu gente? Estava engramado essa equipe de luzes, assim, projeção com água, é maravilhoso, estava engramado. E agora está aqui conosco, 16, 17, 21, 22 e 23, no parque da Rua do Porto, né Maria? É isso mesmo, vai ser muito lindo.